Então, fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Beleza? Tudo bem? Hoje eu vim aqui, galera do YouTube, mais uma vez, tá pedindo pra vocês... Não liga pelo barulho não, que aqui faz muito barulho à noite, entendeu? Gente, eu queria estar falando pra vocês, deixar abaixo do que eu posso estar fazendo no meu canal, tá? Deixa aí embaixo nas inscrições que eu vou estar respondendo vocês. Ou então, segue lá no meu Instagram, que talvez vou estar perguntando pra vocês o que eu posso estar fazendo no meu canal do YouTube, porque eu sempre faço blogs e também faço jogos também, entendeu? Então, galera do YouTube, eu estava deixando uma pergunta pra vocês aí, entendeu? Hoje eu vou falar sobre pra vocês qual é o melhor prato de... Quando você chega num restaurante, aí você chega num restaurante e pergunta assim... Moço, que tipo de prato de comida tem e qual prato de comida você mais gosta? Qual é o prato de comida que você mais gosta? Você sente sabor de saborear um prato de comida, entendeu? Muitas pessoas gostam de macarronada, muita gente gosta de espaguete, muita gente gosta de chashimi, gosta de peixe cru, é uma comida japonesa, entendeu gente? E muita gente prefere sopa, comer uma comida mais clássica, uma comida que não engorda, entendeu? E a gente gosta de comer muitas coisas, né? Eu mesmo que eu já fui num restaurante, eu gosto de comer... Eu só gosto de comer bobagem, gente. Eu sou uma pessoa que ainda mais novo só como bobagem. Por dia mesmo eu como bolacha, como um pãozinho, mas é o meu dia a dia, né? Que eu gosto de fazer, entendeu? Então, galera do YouTube, hoje eu estou falando sobre uma comida especial. Quando você chega num restaurante, você pergunta almoço, que tipo de prato você tem, moço? Aí ele vai perguntar, né? Tem vários, né? Peixe frito, espaguete, frango ao molho, coxinha, esfirra. Tem tudo que você pensar de lanche. Um prato de comida, uma comida especial, uma comida japonesa, uma comida tailandesa, uma comida romana, uma comida e tal. Tem vários tipos de comida, entendeu galera? Então, galera, tem comida de todos os sabores. Então, vocês deixem comentário aí embaixo do que eu posso estar respondendo e o que eu posso estar fazendo para vocês, tá bom galera? E deixem os comentários qual prato de comida você mais gosta. Qual prato? Eu, meu prato favorito é uma sopinha com frango, ou então uma carninha assada, ou uma carne mal passada, ou então eu gosto de tudo isso, entendeu gente? Eu gosto de comer uma comida bem gostosa. E uma comida que seja live, né? Não exagera na comida também, né galera? Tem muita gente aí que já pega e exagera com pratos de comida. A gente é um pratão assim, ó, e compra todo aquele prato de comida, entendeu? Então, hoje galera, eu vim aqui só fazer um blog com vocês. Espero que tenha gostado. E deixe os comentários qual é o prato predireto no seu dia a dia que você mais gosta de fazer. Quando você está junto com a sua família, qual o prato que você mais gosta de comer, tá bom? Deixe os comentários aí embaixo, tá bom? E segue nas minhas redes sociais, que é lá no Instagram meu, William Castro, tá? Nas redes sociais. Vou estar deixando minhas redes sociais aí pra vocês, tá bom galera? E um beijão pra vocês. Beijo.